Fala, pessoal! Tô aqui com o Bebezinho hoje pra falar sobre queimadas. Pois é, a gente tem visto cada vez mais esse problema, né? Na verdade, as queimadas, elas acontecem naturalmente. No Cerrado, por exemplo, existem árvores que têm sementes que só germinam após a ação natural de queimadas, que se formam aí por conta de relâmpagos, né? Por conta do tempo seco. Porém, o que tá acontecendo, né? Que a gente ouve falar bastante aí nos noticiários, tem a ver com a culpa nossa. Não é do tempo seco, simplesmente não, né? São sempre ações antrópicas, aí o ser humano jogando uma bituquinha de cigarro ou tacando fogo pra descampar tudo, né? Pra fazer pasto. Ou mesmo o balão, né? O balonismo que, inclusive, afetou um parque do Gilqueria aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira. Foi um balão, destruiu praticamente 85% do parque. Eu resolvi estar aqui com o Bebezinho porque ele é um exemplo de uma das espécies que sofre com as queimadas, claro, né? Ele não, porque ele não é um animal nativo do Brasil. Mas aves, assim como ele, sofrem bastante. Porém, as aves, elas têm uma vantagem na hora da queimada, né? Elas conseguem sair voando por aí. Imagina outros animais, animais menores. Por exemplo, o tamanduá, que é um animal mais corpulento. Jabuti, né? Que é um animal bem devagar. Répteis, pequenos anfíbios. Aqueles animais que, mesmo sendo rápidos, eles são pequenos, então a locomoção deles é mais restrita. Imagina o que acontece com todos esses animais que acabam ficando aí no meio de uma situação de devastação criada por uma queimada. Então eu tô junto com a Álvaros aqui pra fazer esse apelo pra vocês. Muito cuidado com fogo, gente. Não é nem pra jogar cigarro pela janela do carro na cidade, mas muito menos na estrada. Muito cuidado se for fazer fogueira. E balão, nem pensar, tá? É crime. Já faz tempo aí que a gente devia ter acabado com essa prática. E a gente teve o triste exemplo do Parque do Juqueria aí, quase totalmente consumido pelas chamas por conta de uma diversão soltando balão por aí. Fala sério, né? Tem tantas outras formas melhores aí da gente se divertir sem precisar destruir o meio ambiente. Então é isso aí. Esperamos que você tenha gostado desse papo rápido aqui e me acompanhe no canal da Álvaros e no meu canal do Bicho Paulistano também. Eu sou o Tomás Girotto e esse aqui é o Bebezinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.